Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que vai estar aí no canal Eu estou muito feliz porque nós estamos voltando aí na atividade Eu estou aqui com o modelo Felipe Beleza Felipe? Deixa eu dar uma olhada no seu formato de rosto O formato de rosto dele parece um oval Só que ele tem umas linhas mais retas na lateral Dá pra ver quando ele tiver mais uns 10, 11 anos O rosto vai mudando de formato Esse corte deixou a cabeça dele muito redonda Observa só Então eu vou trabalhar um militar mais quadrado Subindo uma linha reta na lateral Vou bater um pouquinho a nuca Tirar um pouco na parte superior E dar uma texturizada Beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ativa aí o sininho E não esquece de compartilhar esse vídeo Agora, segue a vinheta Vamos lá Como o cabelo dele está muito volumoso aqui na lateral Pode observar como está volumoso Eu vou trabalhar com o pente mais alto Que é o pente 4 E tirar todo esse volume de cabelo Aí depois eu vou diminuindo os pentes, tá bom? Dá 4, eu vou diminuir pra 3 E depois a 2 E depois a 1 Abaixa um pouquinho só Só a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Isso, tá bom Abaixa um pouquinho Isso, ó Ó, vou trabalhando uma linha reta Trabalhando o primeiro ponto Que é a nuca Eu vou elevando a máquina Em linha reta Eu não faço a curva na cabeça do cliente Eu vou seguindo A ponta do pente 90 graus Eu tô passando a 4 O cabelo dele é bem fino Vou virar um pouco assim Abaixa assim Pode levantar mais a cabeça O lado direito O lado esquerdo Você pode contar Como o segundo ponto Ou o terceiro ponto Geralmente esse lado Eu coloco como se fosse O terceiro ponto Agora o segundo ponto Seria do lado esquerdo Pra não se perder Na cabeça do cliente Quando a gente segue As pontuações A gente não se perde Observa Eu já vou passando a 4 E vou tentando disfarçar Na parte superior Onde é o encaixe Nas arestras Aí Ó, passei a 4 Agora eu vou passar 3 Isso aí Ó, o pente 3 Continuação No primeiro ponto Olha a retinha assim Primeiro ponto Vira um pouquinho só Abaixa a cabeça Viu que ele tem uma fundinha aqui Ó Tem que passar o pente Duas, três vezes É Passando assim Em vários lados Ó Pra direita Pra esquerda Pra direita Pra esquerda Pra tirar Os cabelos Que ficam nessa fundinha Na nuca No primeiro ponto Olha pra cá Pra cá Isso, fica reto Passei A 4 Agora eu tô passando Na 3 Vou diminuindo E vou analisando O formato do rosto Do cliente Porque não adianta Você já começar Na 0 E talvez O corte não combina Com o formato Do rosto Eu prefiro Começar assim Num pente Mais alto Depois eu vou diminuindo Olha só Eu passei a 3 Olha como ficou baixinho Isso aí Agora eu vou diminuir Pro pente 2 Trabalhei a 4 3 Agora a 3 Agora a 2 Vamos lá Tô segurando A cabeça dele Na parte superior É que vocês sabem Que criança Mexe pra caramba Já fica Desinquieto Começa a mexer Eu gosto de começar Com o pente mais alto Aí eu vou analisando O formato do rosto Se precisar Aí eu posso diminuir Até pra 0 Só que eu acho Que não vai ser Necessário De diminuir Pra 0 Eu vou deixar Mais ou menos Na 1 Eu vou passar 2 agora Cortar a parte superior Aí no final Eu passo a 1 Só no pezinho Fazendo um militarzinho Isso aí Essa cadeira Tá fazendo Um pouquinho de barulho Mas é porque Uma Uma cadeira antiga Eu estou restaurando Ela Eu acredito Que logo logo Ela vai estar 100% Quer dar uma olhada Aí ó Olha essa cadeira Ela tem quase 100 anos Estou restaurando Ela Deixando Ela Ela no esquema Isso aí Passeia 2 Olha o barulhinho Da cadeira Isso aí Ó Vou mostrar pra vocês Quando eu corto Aqui ao lado Da lenda Eu seguro A máscara Assim ó Coloco pra trás Ó Com esse dedo Segura Assim ó Dá pra trabalhar Tranquilo Ó Viu? Na parte de trás Ó Beleza Do outro lado Do outro lado A mesma coisa Aí eu tiro Assim Ó Segura Assim a orelha Consegui trabalhar Assim Viu? Não precisa Tirar a máscara Vai olhando Vai olhando aí Já estão alongando O rosto dele Ó Vou tirar um pouco Nessa lateral Vou subir bem Essa lateral Fazer o encaixe E trabalhar A parte superior Vou dar uma olhadinha No cabelo dele Lembrando que eu já trabalhei Os três primeiros pontos Eu vou trabalhar Com a tesoura Fio a laser Na parte superior No quarto ponto A tesoura Fio a laser É bom pra você Fazer a forma Onde ela vai Travar as mechas Fazer um corte Mais preciso Ó O quarto ponto Observa Que eu deixo O dedo reto Linha reta Eu não posso Curvar os dedos No quarto ponto Observa Que eu estou Elevando a mecha Em 90 graus E seguindo a mecha Que eu já cortei A mecha guia Abaixa assim um pouquinho mais Vou cortando Abaixa um pouquinho mais A cabeça Esse aí Então quando eu chego aqui no topo Eu paro Parei Vou penteando o cabelo Pra trás E vou continuar No quarto ponto Desculpa No quinto ponto Lado direito Da lateral Observa Que eu estou fazendo Uma pequena curva Seguindo o formato Da cabeça Do meu modelo Isso Chegou aqui no quarto ponto Fazendo essa conexão No quinto com o quarto Aí eu paro E vou no sexto ponto Lado esquerdo Aqui da cabeça Eu faço uma pequena curva Pra seguir o formato Da cabeça Do cliente Beleza Sexto ponto Pode observar Que a cabeça dele É cheia de roda moinha Pode observar Toda moinha Vai pra cá Pra lá Agora eu vou acertar No sétimo ponto Sétimo ponto Do lado esquerdo Aqui Da lateral Trabalhar uma linha Mais reta Com os dedos Mais retos Fazendo a conexão Da parte inferior Com a superior Não tem erro Não tem erro O que eu vou acertar O oitavo ponto 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 Dá pra observar Dá pra observar Que tá bem longo Aqui o cabelo As mechas Agora eu vou conectar Agora eu vou conectar Isso Olha que legal Pessoal São cortes Do dia a dia Por isso que a gente Pega esse cabelo Cheio de roda moinha A gente não escolhe Modelo E também não paga Pra modelo Fica assim reto Aí chegam os clientes A gente Convida pra ser modelo Beleza Consegue observar Que o cabelo É todo cheio De roda moinha Olha só Olha só Como tá O que eu vou fazer Pra eu acertar Esse cabelo Eu vou secar ele Eu vou secar E finalizar Com a maquininha Dá um tempinho só De 5 minutos Pra eu secar Olha só Pessoal Como tem que tomar cuidado Porque antes De secar o cabelo Dava a impressão Que o cabelo Estava todo torto Cheio de buraco Porque ele tem Muita roda moinha No cabelo O que eu fiz Eu cortei tudo Por igual Seguindo As mechas guia E todas as pontuações Agora eu sequei Só sequei O cabelo dele Olha como já mudou Com a secar Agora eu vou acertar Esse cabelo Com a própria máquina Vou mostrar pra vocês Que todo cabelo Que tem roda moinha É bom você cortar E depois você secar Pra finalizar Fica mais fácil Pra finalizar Então agora eu vou acertar Esse corte Com o pente mais alto O pente 6 Observa No começo do vídeo Que eu passei a 4 Agora eu vou acertar O corte Com esse pente 6 Beleza? Eu vou modelando O rosto dele Com o próprio pente Depois eu vou diminuir O pente Pode observar Eu passo o pente Só flutuando Em cima Na parte superior Da cabeça Olha ali Retinho assim Na cama Isso Sequei o cabelo Agora eu estou trabalhando Observa Que eu estou passando O pente Só na parte superior Só pra tirar As pontinhas Que estão passando Olha Estou usando A ponta do pente Flutuando Na parte superior Olha assim Retinho Retinho Isso Pra modelar Lateral Agora eu vou pegar O pente 4 Um pouquinho mais Agora Assim Trabalhando Uma linha Mais reta Observe Observe Que eu vou Modelando O rosto Com o próprio Pente Olha Como se fosse Que está Penteando O cabelo Olha Vou tirar Essa lateral Mais alta Nessa conexão Aqui Agora eu vou mostrar Pra vocês Observa Que a testa Dele É bastante Cabeluda Pode observar Tem barbeiro Que tira Passa a navalha E faz Uma nova Testa Eu acho Interessante Fica bonito No dia que faz Só que depois De 3 dias Já começa A crescer E fica aquela Marca da Navalha E os pelos Crescendo E eu não gosto Eu não acho legal Se o cliente Pedir Eu faço Agora uma Criança Assim Que não sabe Pedir E a mãe Falou Que não é Pra fazer Então Eu não Vou fazer Ficou bonito Pessoal Agora Eu vou fazer O acabamento Fazer o pezinho Na lateral E na parte De trás Vou mostrar Pra vocês Aqui Falta fazer Os acabamentos Tá bom Isso aí Vou usar A maquininha Pra fazer O começo Do acabamento Depois Eu passo A gilete Vou ver Rentinho Assim Viu Vou virar Assim Vira Assim Assim Vou puxar A máscara Dele Segurar Na parte De trás Peraí Tá bom Tá bom Assim Assim Isso aí Vou colocar A máscara Fica retinho Com a cabeça Retinho Isso aí Fica retinho Assim Ó Isso aí Agora Abaixa reta A cabeça Cabeçinha reta Isso Isso aí Ainda vou limpar Com a gilete Ainda Ele vai deixar Que ele fica quieto Fica quietinho Né garoto Felipe Desse lado Aqui Vou tirar A máscara Um Hã Vamos lá. Depois eu finalizo com a gelete, aí fica mais fácil. É isso aí pessoal, olha só, finalizei aqui o corte do Felipe, como eu falei pra vocês que ele tem bastante roda moinha, vou virar aqui essa cadeira, pronto, viu aí como ficou? Vou mostrar desse lado aqui, olha só. Olha só, eu trabalhei um corte combinando com o formato do rosto dele e como o cabelo tem muito roda moinha, eu não podia cortar muito baixo porque eu sabia que se eu cortasse baixo não ia dar um penteado legal. Pode observar que eu consegui fazer um penteado e trabalhei o formatinho do rosto dele. A mãe dele gostou, tá ali batendo palma. Tá bom assim mamãe? Ficou lindo. Ficou lindo? Ficou lindo. Ó, a mamãe falou que ficou lindo, né? E você gostou? Você gostou? Vou mostrar pra você lá no espelho, ó. Ó lá, que legal, bonita? Vamos tirar a máscara só um minutinho pra você ver. Ó lá. Eu, caiu aqui, ó. Ó lá, que bonito. Tem a máscara. Dá um sorriso, né? Que legal. Isso aí. Isso aí. Pronto? Pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ativa aí o sininho pra receber o nosso material, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.